Olá pessoal, aqui é o Ferreira, seja bem-vindo a mais um vlog. Hoje nós vamos comentar um pouquinho aí, nada específico para não transformar em ódio, como o último vlog aí, e um monte de gente entrou contra, um monte de defensores do governo eficaz do senhor Bolsonaro. Então hoje para relaxar, vamos falar de outra coisa, a gente quebra um pouco e depois volta para a guerra. Quebra um pouquinho, volta para a guerra. Eu pensei em falar um pouquinho dessa coisa até da falta de diversão, tá ligado? Que muita gente pega os temas também, nossa, ele leva a sério demais. E aí eu vou te falar qual temas, por exemplo. Não política, que política sim tem que ser levada a sério. Às vezes, às vezes tem que dar uma zoada também. Mas por exemplo, coleção de carro, velho. Tem um amigo meu que está colecionando carro e tal, e aí ele já arrumou a amizade com outro cara, porque o cara diz que ele é o cara dos carros. Os carros quando chega em São Paulo tem que passar por ele, papapá. O outro amigo meu é do picho, e aí ele já tem uma treta faz tempo com os caras do picho também, porque os caras do picho tal não gostam de caras do picho tal. E aí, mano, aí sim a gente começa a perceber como o mundo está chato, tá ligado? Quando o cara coleciona boneco de quadrinhos, boneco, mano, de super-herói, e ele tem inimigo, aí fudeu, tá ligado? A coleção, ela serve muitas vezes, né, mano, pra você ali exercitar o seu lado de brincar, também o seu lado colecionista de analisar, né, o seu lado analítico. Também serve pra você se divertir. Quantas vezes eu fui buscar aí um boneco meu, né, um action figure longe, quantas vezes eu juntei muito dinheiro pra poder ter aquele action figure que eu tanto esperava, falei, puta, mano, esse aqui é um tipo de action figure que eu sempre quis, né, E quantas vezes com amigos a gente fez uma vaquinha pra comprar, um do um, depois o de outro. Então, eu acho que... E até ceder também na coleção, né, até você exercer a generosidade de ceder. E falar, ó, esse aqui, mano, não é tão importante pra mim, então toma aí na sua coleção, já que você tá fechando esse pacote aí dos Avengers ou do Homem-Aranha, sei lá. Então, eu acho que a coleção, ela sempre serve pra você ali exercitar uma coisa legal, uma coisa lúdica do seu dia a dia, né. Agora, quando eu vejo os caras se dividindo, e por causa de pouca coisa, e esse negócio da falta de diversão é isso, parece que a gente não sabe se divertir, e aí fica, tudo tem que gerar aquela treta, aquele impacto, tá ligado? É que nem o cara que tem som no carro, ele fala, não, meu som é um som que ele tem, tipo, tantas potências, a do cara não tem tantas potências, o cara não é tudo aquilo. Ou o cara não é colecionador raiz, você já ouviu isso aí? O cara é, hoje em dia o cara tá falando lombadeiro, o cara coleciona quadrinhos só de lombada, e o cara não lê. E o pior é que eu tenho um youtuber que eu sigo aí, que o cara fala, esse aqui eu não li, esse aqui ainda não li, como o cara tem e não lê, mano? Eu, eu, dificilmente eu comentar sobre um quadrinho, eu acho que nunca aconteceu, eu não lê, ou então, só se eu tô muito empolgado que eu comento quando eu tô lendo na metade, sabe, e falo, meu, vale a pena, já vi que é foda, se daqui pra trás for ruim. Então, assim, não tem como você comentar uma coisa também se você não lê. Mas também chama o cara de lombadeiro, velho, é demais, sabe? O cara é um colecionador de quadrinhos, o cara gosta de ter lá na estante dele um quadrinho bonito, legal também, e quem organiza quadrinhos sabe como é chato aqueles quadrinhos fininhos também, que você fica ali o tempo todo puxando pra frente, vai mexendo em um, todos vão pra trás, certo? Mas eu resolvi falar um pouquinho disso, porque o mundo tem hora que fica chato, que as pessoas pararam de se divertir. Tem uma fala do Alice Cooper, num documentário da Funko, se você não vê esse documentário da Funko ainda na Netflix, vai lá e vê o Gente, que é muito bom, é um documentário de como criar, como eles criaram a empresa de brinquedos da Funko, né, que é For Funko, né, que é diversão ali, a própria palavra da Funko é de diversão. E eu nem gostava dos Funkos, tá ligado, dos Funkos lá, eu tinha alguns antigos que eram na televisão ainda, que tinham dois bonecos da Hanna-Barbera na televisão, e depois eles fizeram essa coleção pop aí, que é os bonequinhos super-hóis cabeçudo, né? Mas aí você, eu nem dava importância pra isso também, eu falei, puta, virou uma mania. Mas depois que você vê a história da fábrica, você fala, puta, eu vou comprar alguns e vou guardar, porque é muito legal a história de como eles fizeram, como um amigo comprou depois a fábrica do outro, e eu indico pra vocês verem, porque mostra como dá pra fazer um comércio divertido, sabe? Dá pra fazer um negócio divertido, e é o que noteou a empresa deles o tempo todo. Então eu acho que a gente tem poucos anos, né, mano? Se você for analisar mesmo, por exemplo, eu tô com 43, certo? Vou fazer 44 anos. Eu vou viver menos agora do que eu já vivi, certo? Se eu chegar aos 80, eu já tô perdendo, porque eu já vivi 44, né, 43 pra 44. Então, mano, se você for fazer a conta aí do que você dorme, tá ligado? A parte que você dorme, a parte que você perde tempo com os outros, com conversa fiada e tudo, aí você tem 20 anos de vida, 15 anos de vida, eu acho que você tem, tá ligado? Se você tirar as conversas fiadas, tempo em fila, tempo paga boleto, eu acho que tem 10 anos de vida. Então, mano, tem hora que você tem que ver pelo prisma da diversão também. Cara, você vai gastar energia colecionando algo pra ficar se estressando com os outros, discutindo, né? O colecionador de vinil, discutindo com o outro, porque o vinil de tal cara é o vinil da primeira série, o do outro é da segunda série. Não dá pra levar coisas assim tão a sério. Não nunca esqueça que você coleciona, ou que você gosta de alguma coisa. Se você gosta aí do seu Corsinha, se você gosta do seu Maserati, se você gosta da sua moto, sei lá que moto que você pode ter, uma moto 1100. Porra, mano, não faça isso virar uma treta, tá ligado? Não faça isso virar uma discussão com o outro cara que é o cara das 900. Um cara do clube do Fusca contra o cara do clube da Brasília, sabe? Eu sei que é inerente ao ser humano a gente discutir e criar a quiaca. Mas alguma coisa que você colecione, alguma coisa que você ame, não crie essa quiaca. Faça, vou fazer um clube, vou juntar com os caras, vou trocar ideia, eu vou lá pra galera dos brinquedos antigos e vou dar risada com todo mundo. Se o cara coleciona Batman e eu coleciono o brinquedo nacional, eu não preciso matar ele, tá ligado? Porque tem uma hora, velho, que você vai ter que ir pra alguma coisa. Isso é o famoso escapismo, você vai ter que escapar pra alguma coisa, né? Então não dá pra levar tudo a sério. Algumas coisas a gente discute a sério e realmente tem temas que tem que ser discutido a sério. Agora, meu, se você coleciona alguma coisa, eu coleciono uma porrada de coisa, certo? Agora eu vou discutir com os colecionadores de tampinha de Mauá, tá ligado? Tipo, velho, é surreal, vou colecionar com os soltadores de pipa da Zona Leste porque eu solto pipa aqui na Zona Sul e o nosso pipa é mais foda, sabe? Então tem coisa que... Tirem o barato, se divirtam, peguem alguma coisa pra você colecionar. Se você não coleciona aí do lado da tela, peguem alguma coisa pra você colecionar, vale a pena. Mas pela diversão, pela treta, não vale a pena. Beleza, rapa? Eu pensei em falar sobre isso porque é uma coisa que faz tempo que me incomoda, mano. Tá ligado? Os caras colecionar coisas e discutir por causa disso e... Ou seja, tem amor... Tem cara que nem coleciona, tem amor a alguma coisa e aí isso vira também um motivo de debate, de treta, certo? Então vamos pro progresso, vamos ser felizes também porque o tempo é curto e o tempo é urgente. Tá bom, manos, minas e monas? Comentem aí, dê o seu like, diz o que você coleciona aí e fala, pô, Fezio, eu coleciono a coisa mais estranha do mundo. Eu coleciono normal, eu coleciono boneca, eu coleciono Funko Pop, coleciono ioiô, sei lá o que você coleciona. Deixa aí seu comentário, tá bom pra mim ver o que você coleciona aí, ver o que os inscritos aí gostam de fato. E vamos crescer esse canal aí que a gente tá na busca. Tamo pertinho dos 20 mil, então compartilha esse vídeo, manda pros amigos, manda pros inimigos, pras inimigas, certo? Pra gente crescer esse canal aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.